O sábado começou bem cedo e animado para quem comprou nas empresas parceiras e acreditou na sorte da conquista da tão sonhada Casa dos Sonhos. O grupo RCN esteve na Lagoa Maior, transmitindo ao vivo a classificatória da primeira etapa. Com a ajuda do público presente e a torcida, os classificados tiveram a oportunidade de pegar as chaves e abrir a porta, ficando mais próximo de realizar a tão conquista da casa própria. O gerente de produtos, Fernando Moraes, destaca a promoção e o evento, que será feito todos os meses. A primeira classificatória da promoção Casa dos Sonhos, aqui no ginásio da Lagoa Maior, a gente tem muita felicidade em olhar no olho de cada um, ver a emoção de cada um, sentir a emoção de cada um. A partir do momento que coloca a mão na urna, retira a chave, depois abre essa porta e já confirma a sua presença para outubro, no final da nossa promoção. Então, é o primeiro evento e todos os meses a gente vai se encontrar, seja aqui no ginásio da Lagoa ou em outro ponto da cidade, para essa promoção incrível, a maior promoção que o Três Lagoas já viu. Parceiros da promoção da Casa dos Sonhos tiveram presentes e torcendo para os seus clientes, que foram sorteados para a próxima fase. E falaram da parceria de sucesso com o Grupo RCN. Assim que foi nos apresentado o projeto da TVC, a gente já apaixonou. Fechamos aí cliente ouro para ficar juntinho com vocês, para participar, lembrando que é só ir na rede de Poços Sete Mares, lá tem o QR Code, todo o material já distribuído pela TVC, para que tudo seja muito bem organizado. Então, é só você ir lá, apontar a câmera do celular, se cadastrar e esperar, gente. Não deixe de participar, eu sei que você tem a sorte em suas mãos. É uma casa, uma casa mobiliada, com vários projetos, tem teto solar, tem energia, se não me engano, IPTU pago, internet maravilhosa. É um projeto incrível, nós estamos amando estar com vocês. Para nós é um grande privilégio estar participando dessa promoção, sendo que a nossa internet também é grandiosa, tanto quanto essa promoção, o melhor internet de Três Lagos, e para nós é um privilégio estar participando dessa promoção. E o legal é que nessa casa já vai ter a internet, e a internet dá? Dá a DMS Fibra Óptica, a melhor internet de Três Lagos. Então, quem é privilegiado de ser sorteado na promoção, já vai ganhar um ano de internet grátis também. Para nós o Instituto é muito gratificante poder proporcionar a pessoa realizar um sonho. Quem não quer uma casa própria, não é verdade? E vocês, clientes, continuem participando. Vai que chega a sua vez, não é mesmo? E esse rostinho aí, vocês lembram? É a Maria Helena, participante do reality show Essa Ronda é Minha. Hoje, representante do Gás Avenida, parceiros da promoção. É uma experiência incrível, foi um prazer estar participando como participante. E agora, estando lado a lado com o Gás Avenida, está sendo maravilhoso. Tem muita gente interessada, ligando, querendo QR Code, indo lá. Então, a gente fica muito feliz. Torcemos para que um dos nossos clientes seja o sorteado premiado. E que vocês tenham cada vez mais sucesso. Cara, para a gente é maravilhoso estar fazendo essa parceria com essa empresa tão fantástica. Toda cidade que a gente chega, a gente tenta fazer bastante parceiros. E vocês foram os parceiros, a RCN foi um parceiro muito bacana que a gente conseguiu aqui em Três Lagoas. A Leia é uma empresa nova aqui em Três Lagoas. Porém, a gente chegou aí para ficar mesmo, com a intenção de ficar. E para revolucionar o sistema de moradia de Três Lagoas e do Brasil. Agora é aquele momento em que o pré-classificado, ó, já tem participante que já está, ó, na final, viu? Já está ali, ó, no pezinho, para a próxima fase. O Renivaldo Alves foi o primeiro a abrir a porta da Casa dos Sonhos. A emoção era tanta que não dava para esconder o nervosismo. Já estava com o pé na chave, andando lá na casa. Como é que foi a emoção lá? É, é muita, muita emoção. É, primeiro que eu fui, foi de início, né? Já peguei a chave errada, mas assim que o parceiro pegou a outra também errada, aí acelerou mais ainda. Como é que o coração fica? Fica bem, batendo forte. Está pertinho agora, né? Está, está bem próximo. A Dona Maria que o diga. Ela orou muito e as preces foram ouvidas, né, Dona Maria? Orando e pedindo a Deus, né? Para Deus é uma emoção muito grande, né? A gente fica nervosa, fica trêmula, né? Mas é uma grande alegria. Agora já está com o pezinho já na casa, hein? Aham, se Deus quiser. O diretor-geral do Grupo RCN, Rosário Congro Neto, destaca as promoções que o Grupo RCN tem feito nos últimos anos. Quem é que não almeja ter uma casa própria? Todos nós, né? A gente nasce e cresce na casa dos nossos pais e depois quando se prepara para casar, a gente quer ter a nossa casa, o nosso canto. E essa casa vai ser uma casa bem construída, vai ser toda mobiliada, com energia solar. Enfim, ela dentro do que está previsto, uma casa aí de aproximadamente 58 metros quadrados, ela vai atender as necessidades de uma família pequena que está se iniciando, né? E vai ficar livre do aluguel, que é um dos fatores que impactam muito a vida do assalariado. Enfim, é o Grupo RCN na vanguarda, como foi quando lançou o reality show pela primeira vez com o Fiat, né? Onde quase 11 pessoas ficaram lá dentro, depois vieram as motos. E assim, mensalmente, a gente vai fazendo promoção, como essa última, paga o seu IPTU, paga o seu IPVA, né? Sorteia lá uma importância razoável, que ajuda você a pagar uma conta. E isso tudo é possível porque os nossos clientes, os nossos anunciantes, acreditam na força dos nossos órgãos de comunicação, que conjugados entre rádio, televisão, jornal, rede social, site e tudo mais, alavanca a promoção, fazendo com que o resultado do anúncio do cliente que quer vender o seu produto alcance o objetivo, que é o de incrementar as suas vendas.